Olá pessoal, pessoal. Boa quem fala que é o Igor e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como é que é chegar no SBT. Olha aí, pessoal. Olha ali na frente. SBT. Legal, hein, pessoal. E esse é o estacionamento da SBT. Bastante calmo. Parece até um shopping. Agora a gente veio pegar aqui a ficha. A gente vai esperar aqui, vai pegar essa ficha e vamos subir. Olá. E a gente vai entrar no estúdio. Aqui fica o carro do Carlos Alberto, do Silvio Santos e da Eliana. Agora a gente vai entrar no restaurante do SBT. Porque, né, é hora do almoço. Então vamos comer. Agora eu tô no camarim e daqui a pouco a gente vai se arrumar, hein. Vem e a gente vai te mostrar tudo. Olá, alunos. Tudo bem com vocês? Hoje eu irei ensinar sobre... Nada. Vem comigo. E olha aí, hein. Pessoal, agora a gente vai no estúdio. Vem. Galera, agora a gente tá indo no estúdio. Vem. Se inscreva no meu canal, deixe seu like e até a próxima, pessoal.